E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V E é o seguinte, time, tô aqui com meu comando, tô com... ah, cadê? Aqui, não... Aí, tô com o Nathan Play, com... ah, porcaria, por que que fica mudando isso, galera? Tô com o Nathan Play, tô com o Marani Gamer, tô com o Luke Gamer E por que que tá mudando os carros, moço? Eu não entendo, moço, caramba Tá, enfim, tô com o Nathan, com o Marani, com o Luke, com o Sanchez, com o Carlos Gamer E eu perdi os outros nomes, eu vou falar no final do vídeo, beleza? Vamos que vamos Você que quer ficar rico aqui no GTA V, cara, não esquece de entrar em contato com a equipe Platina O link tá na descrição, é o primeiro link aqui da descrição, beleza? E, é claro, galera, você que quer... Você que gosta do canal, gosta dos vídeos, cara, não esqueçam de deixar o likezinho aqui, beleza? Eu tava colocando o microfone agora no... No PS4, né, galera? Ih, caraca, já começou aqui no wall, já? Eita, eita! Vamos lá, ah, não, não, opa, quase que eu faço merda Wallzinho fácil, tá certo? Tinha me perguntado se o carro serve pra wall, então vamos testar em wall, né, rapaz? É a única corridinha de wall que eu achei pra carros esportivos, né? Então vamos lá Nossa, olha o Massacro dando um pau nas curvas, né, velho? Eu tenho medo de acelerar muito com esse carro em curva, porque ele abre demais Mas eu acho que eu consigo acelerar um pouquinho mais, sim Porque eu tô soltando o acelerador É, não é que nem carro super, não, ele controla melhor Vamos lá, moço Ai, 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 ai Ó, o Lemur também errou a curva Vamos lá, galera Acelerou, moço Uh! Bora Ai, ai Lembrando, tá rolando dois vídeos por dia aqui no canal, beleza? Ih, tem mais wall, boa Beleza Aqui nem precisa... Eita! Quase que eu me ferro, mas nem precisa se mexer Ali naquele wall, beleza? Só se ajeitar e já era Vamos lá Beleza, peguei outro Esse aqui é outro wall? Eu acho que é outro, um terceiro Beleza, vamos nessa Droga, desacelerei Vamos lá, time Tem segundo, cara Que loucura Eu quero ficar em primeiro Ó, segunda volta São três voltas, beleza? Vamos lá Tentar me ajeitar aqui Show Ah, foi Da hora Nossa, o Lemur já sumiu, cara O Massacro é muito rápido O Massacro é muito rápido, galera Bem, vamos lá, né? Tentar acompanhar ele É, essas curvinhas aqui É impossível fazer sem frear Bora Bora, bora Oh, 770 Não foge assim, não Vamos lá Acelerou Fecha um pouquinho no mato mesmo Vamos lá Eu sei que perde velocidade no mato Mas fazer o que, né, moço? Ah, beleza Nossa, cara A única hipótese De eu chegar em primeiro agora É se o Lemur errar Né, rapaz? Mas eu acho difícil isso acontecer Porque são wall São wall rides muito fáceis Né? Então vamos lá Beleza Foi Vamos lá Show Bela Assassin Vamos lá, galera Uh Olha Quanta velocidade, hein? Foi longe A Bessa O carro Beleza É, cara Vai ser difícil alcançar ele Vamos lá Ele já tá ali no ar Nessa Tô tentando aproveitar O máximo possível Wall, né? Sem bater muito nos containers Pra não perder velocidade Mas mesmo assim Tá complicadíssimo Diminuir a distância, caras Só tá aumentando Pra falar a verdade Vamos lá É, só se algum retardatário Atrapalhasse ele No caso Que já estamos na última volta, né? Tô só Ah, me ferrei Nossa, terminei de me ferrar Agora é segundo Se pá ou terceiro Ainda chega em mim aqui Não tem mais condição, não Mas vamos lá, né? Ó, pior que o Lemur tá aqui Ele se atrasou um pouquinho Ih, rapaz Ó, o Luke Gamer aí Tinha atrasado ele um pouco Valeu, moço Tamo junto Ah, boa Se eu não tivesse capotado Eu podia ter alcançado ele Então Ah, beleza Vamos lá Acelera, Assassin Acelera, moço Acelera muito, rapaz Nossa Vocês viram isso? Ah, 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 ah Beleza Nossa, o carro quase que foge pra cima Vamos lá Acelerou Continua acelerando aí, rapaz Não perde velocidade, não Não perde torque Vamos que vamos Ih, cheguei em primeiro Tô em primeirão, rapaz Que loucura, velho O Lemur errou, cara Ô, Lemur Esperava mais você, hein, rapaz Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido Mais um videozinho Calma aí Vamos ver aí Qual foi o cumprimento Da corrida, né? Quanto tempo levou Que eu não sei Me envolvi muito na corrida Acabei perdendo A noção do tempo E levou Ah, só 4 minutos Não, vamos fazer um repetecozinho, time Vamos lá Beleza, galera É o seguinte, time Eu acabei me esquecendo, rapaz De colocar Carro esportivo Coloquei carro super Então vamos testar aqui O X-80, né, rapaz Na verdade O X-80 Vamos do X-80, vai Comprar aqui a muniçãozinha Lógico E vamos começar já de Vamos adesivos Cadê minas? Aqui, mina de proximidade Rapaz, vamos lá Acabei esquecendo, galera De tirar o Carro personalizado Cara, dei molinha Bem, o X-80 faz esses wallrides É um wallzinho bem simples Então só vamos Teve uma galerinha aí Que foi com carro novo Com 811 Vamos lá, hein, galera Beleza, só vamos 3, 2, 1 Go Bora Agora é só sair na frente Vamos lá Primeira coisa aqui Da corridinha Já é um wallzinho Olha só Boa, só raspei Já era Já foi Vamos lá, hein Vamos lá, hein Bela Nossa senhora Lemur É muito cavalo, mano Chegou me empurrando Pra fora da pista Tudo Oh, 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 oh Opa Vai Foi pra fora da pista ainda Esse otário Vamos lá Acelerou Bora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tem que tomar cuidado com as curvas Com esse cara Ah, eu soltei uma mina de proximidade Desnecessária ali Explodiu o Lemur Beleza Em primeiro ele já não fica Vamos lá Pegar um retão Eu já entro em primeiro aqui Nessa Show Vamos lá, vamos lá São 3 voltas Ih, rapaz Eu ouvi a mina de proximidade, caras Nessa Show Ó, já explodiu o Lemur de novo Hi, hi, hi Vamos lá, time Bora Peguei Boa Ah, ataquei muito alto Não, time Eu fiz merda Tá, o carro vai alcançar E agora acabaram minhas minas A última mina eu desperdicei Joguei ela longe Tudo bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ô, louco Olha o cara parado ali Só pra matar os outros, velho Ô, não pode não, hein, time Ai, mina de proximidade Meu Deus do céu Vamos lá Bora 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 Passei Boa Opa, calma Esse carro é quase uma nave, mano De tão rápido que ele é Nossa, o primeiro colocado tomou uma distância Ah, ele explodiu Esquece a distância que ele tomou, rapaz Vamos lá É modo GTA isso aqui Vamos Ô, louco Ô, louco Que isso O carro tá imortal, velho Ah, que loucura Agora eu me ferrei Ah, melhor Ah, não Agora eu já tô aqui, né Ah, velho Nossa, eu só me ferrei aqui, cara Como é que o cara não explodiu? Tá aqui a C4 em cima dele Vamos lá Entrou em segundo ainda, né O primeiro deve O terceiro deve tá colado em mim agora, galera Só vamos, time Bem, meu carro é muito mais rápido O negócio é só tentar alcançar eles, né Opa Vamos lá Ó a C4zinha ali no chão que eu vi Aqui parece que não tem nada Vamos lá, time Vamos lá Ó, eu vi que o Asilis ali já chegou ali no No fim do wall Tem mais uma volta Relaxa, relaxa Vamos lá Ele sendo explodido mais uma vez já era, hein Aí eu consigo passar Boa Vamos lá Bela, Assassin Ai, ai Boa Vamos lá Ó o cara que tava parado Ó, nessa, time Tô com a C4 aqui Só vamos Boa Vai, Assassin Vai, Assassin Cara, tem que alcançar, velho Ó o primeiro ali Eu vi ele No mapa, pelo menos Vamos lá Caramba, cara É difícil alcançar um Osiris Porque o Osiris faz a curva muito bem E aqui eu tenho que E o X80 tem que soltar bastante o carro Pra fazer uma curva mais fechada Até porque Mesmo se eu tentar arriscar Eu posso tentar arriscar fazer uma curva um pouco mais rápida Mas se eu me ferrar já era, velho Vamos lá Tem que alcançar o primeiro Vamos nessa, time Boa Acelerou Acelerou, Assassin Vamos com tudo, rapaz Vamos com tudo, rapaz Alguém estoura o primeiro colocado Por favor, moço Ai, ai Vamos Boa Bela Já era Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai 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 Foi Meu Deus Se controla, Assassin Ah Não Terminou o primeiro Léo Gamer Parabéns, moço Só vamos Terminei em segundo Tá valendo, time Cara, eu dei molinho O Léo Gamer era pra ter explodido Naquelas C4s Tá certo? E acabou me ferrando Porque eu fiquei tentando jogar C4 E bati E cair pra fora da pista E ai Realmente me ferrei Beleza? Então é isso ai, galera Queria mandar um salve aqui Deixa eu colocar na câmera do Lemur Antes de finalizar o vídeo, né, rapaz? E eu queria mandar um salve aqui pra todo mundo Só vamos, né, esperar a porcaria do GTA carregar, né, moço? Aí Queria mandar um salve pro Natan Play Pro Lemur Pro Cleberson Pro P.G. Avelar Pro Febogari Pro Marani Gamer Pro João Fe... Ah Pro João, aonde? Pro João Fera Pro Carlos Gamer Pro Luke Gamer Pro TG Player E falta um ali Faltou umzinho, time Ai, ai Luke Gamer Pro TG Player Pro Matheus E Pro Leo Gamer Que ficou em primeiro Beleza? Então é isso ai, time Espero que vocês tenham curtido O videozinho Tá certo Então Se curtiram Não esqueçam de deixar o like Se for seu favorito Tamo junto Quer jogar junto comigo Com essa galerinha da zoeira, rapaz? Meu comando tá na descrição Tenho dois de PS4 E um de PC Tá certo? Quer saber quando eu gravo? Me acompanha no Twitter Que eu sempre aviso lá Também aviso no Facebook Quem quiser entrar nos meus grupos Pra não perder nenhum vídeo Tá certo? E é lógico Quer ficar trilionário no GTA V Rapaz Entre em contato com a equipe Platina Primeiro link na descrição Até a próxima Valeu e fui!